Fala galera, tudo bom com vocês? Beleza, Felipe da Playline trazendo mais um vídeo aí para vocês. Bom galera, hoje eu estou aqui na minha bancada com o famoso Playstation 5. Isso mesmo galera, o monstro resolveu dar as caras por aqui. E galera, esse videogame está com um defeito típico, que quando dá problema na fonte é não ligar. A gente aperta aqui o botão power e não dá nenhum sinal de vida. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que aqui está escuro galera. Não sei se eu vou conseguir filmar aqui o botão power, mas como vocês podem ver, nem o eject não dá nenhum sinal de vida. Está conectado aqui na tomada, só que o aparelho não liga. Beleza pessoal? Então galera, eu já identifiquei o defeito, já passei o orçamento para o cliente. É a fonte que queimou nesse aparelho e eu tinha dito para o cliente que eu ia consertar a fonte, ia tentar recuperar a fonte para ele. Para manter a fonte original do console e baratear custo para o cliente. Só que galera, ele não quis, ele preferiu comprar a fonte, para tentar substituir por uma nova. Está aqui, a fonte está aqui. Ele pagou caro nessa fonte galera, eu não vou revelar o preço aqui que ele pagou. Mas foi bem caro essa fonte, segundo as informações que ele me passou. E ele preferiu trocar a fonte. Então, beleza. Aqui quem manda é o cliente, como ele quis. Então, beleza. Então, não vou consertar essa fonte galera, eu somente vou fazer a substituição da fonte para ele. Beleza? Então, gostaria de estar mostrando aqui para vocês, passo a passo, desmontando esse console, até chegar na fonte e fazer a substituição dela aí para a gente testar, para ver se o aparelho vai funcionar. Eu cheguei a fazer alguns testes básicos aqui com a fonte dele, fora do console e a fonte parece estar ok. Mas, o verdadeiro teste vai ser no aparelho. A gente vai ver se está funcionando direitinho. Beleza galera? Então, eu vou começar aqui o processo de desmontagem. Não vou estar aqui galera, fazendo um tutorial ensinando, mas apenas mostrando para vocês. Tá bom? Deixa eu tirar essa tampa aqui galera, não sei se vocês sabem, mas essa tampa para tirar você tem que levantar um dos lados aqui e arrastar para o lado. Vou levantar aqui e você faz uma forcinha e ele escorrega como se fosse uma gaveta. Beleza? Tirei a tampa de cima e agora a gente vai fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Vou virar o console. Só que, a gente vai fazer aqui e agora vai levantar a parte de baixo. Ao invés de ser a parte de cima, você vai levantar a parte de baixo e levantando você escorrega a tampa para o lado, como se fosse uma gaveta mesmo. Levantei e ela saiu o encaixe. Beleza galera? As duas tampas removidas. Agora a gente vai começar a diversão, que é tirar os parafusos, tá? Eu começo normalmente por baixo, tirando os dois parafusos que tem aqui, ó. Tem um parafuso aqui e outro aqui. Aí depois eu viro para o outro lado e tiro o restante dos parafusos. Beleza galera? Vou deixar a câmera aqui e vou acelerar um pouquinho o vídeo aí galera, para não ficar muito longo. Beleza? Acompanha aí a desmontagem do aparelho. Ah pessoal, um detalhe aqui importante, antes de eu estar removendo esses parafusos, vocês vão ver que tem umas setinhas apontando aqui para os parafusos, né? Que tem uma setinha praticamente cheia, né? E algumas setinhas parece que estão vazias, ó. Isso aqui é a indicação da rosca do parafuso. Eu vou remover aqui e vocês vão entender, porque cada setinha dessa aqui significa uma rosca diferente. Então vocês não podem inverter o parafuso, senão vocês podem estragar a carcaça, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui está uma setinha cheia, não sei se vocês estão conseguindo perceber aí, ó. E essa aqui já não está, ó. Eu vou remover esses dois aqui para vocês poderem entender. Ó, vou remover dessa aqui que é, ó. A setinha não é cheia, não preenche ali. E essa aqui que é. Ó. Essa setinha que é só o contorno, ó. Olha o tipo de rosca, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo focar para mostrar para vocês. Não vai focar. É. Pera aí, galera. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou pegar o outro aqui. Ó. Agora eu vou pegar aqui na mão. Para poder a câmera conseguir focar. Ó. Olha o tipo de rosca. Tá vendo? Esse aqui é daquela seta que é só o contorno. E esse aqui é aquela que a seta é cheia. Beleza? Só ter atenção nesse detalhe. Vou continuar aqui, então, pessoal. O processo de desmontagem aqui. Vou botar a câmera aqui. Fica melhor para vocês verem. Olha aí. E aí, galera. E aí, galera. Bom galera, removido todos os parafusos Agora a gente vai desconectar aqui os cabos Que conectam a placa Para a gente poder estar conseguindo remover o cooler E essa tampa aqui de cima Que se não a gente não vai conseguir remover Ela que fica conectada Ela passa por cima aqui E é conectada a placa Então vai impedir de eu levantar essa tampa Essa carcaça preta aqui Então a gente vai tirar aqui o cabinho agora Que é conectado aqui A placa, esse aqui também E aqui do cooler Beleza pessoal Aqui já está de ser um parafuso A telinha do cooler, a proteção E vou remover o cooler Olha o bichão aí galera O tamanzão Esse aqui se ligar em 12 volts no talamos Que decola e tudo Bom pessoal Já removi todos os parafusos Tá Agora a gente vai remover essa tampa aqui de cima Para a gente poder estar chegando Na carcaça que é ligada junto ao dissipador Ainda tem muita coisa para desmontar ainda Faltou um parafuso aqui pessoal Faltou um parafuso aqui pessoal Agora pessoal Vou te desconectar os flats aqui Do drive Tá Para desconectar o flat é fácil Vou mostrar aqui para vocês Só vocês pressionarem essa chavinha aqui Para baixo Pressionando para baixo assim E puxa que ele sai Beleza Tem gente Que Que apanha um pouquinho nesse flat aqui Mas não tem mistério Se você pressiona um pouquinho para baixo Ele sai fácil Deixa eu mostrar aqui para vocês Melhor Deixa eu focar aqui Aí Ó Tá vendo pessoal Fez esse movimento aqui Você pode puxar com calma E cuidado que o flat aqui vai sair Beleza Simples e fácil Sem mistério Agora eu posso Levantar aqui o Drive Remover Esse é o drive de Blu-ray Do PS5 Beleza Vou deixar de lado aqui Prontinho galera Agora chegamos aqui Uma parte que tem que tomar muito cuidado Porque tem flat para tudo quanto é lado Flat dos LEDs Do Power Do Eject Tá Tem um outro flat aqui ó Que as pessoas quebram muito Esse flat fica escondidinho aqui Tomem cuidado galera Com esse flat aqui Tá Pra gente trocar essa fonte galera A gente não precisa tirar essa carcaça Esse dissipador Chegar na placa Não A gente vai somente tirar esses flats As antenas aqui de Bluetooth Do Wi-Fi Tudo Tá Esses flats aqui Menos esse aqui Porque esse aqui a gente não consegue ter acesso A não ser se a gente tirar essa chapa de metal E não há necessidade Então galera Eu vou mostrar pra vocês Que somente chegando esses flats A gente consegue chegar na fonte Que tá por baixo Disso daqui ó Tá A gente consegue até fazer uma limpeza também Chegando nessa área aqui Eu vou mostrar pra vocês Que é possível fazer uma limpeza parcial Sem precisar mexer no metal líquido Tá galera Que é Esse metal líquido tem que saber manusear Senão você pode danificar o seu console Então Vou remover aqui os cabos Os flats Pra gente poder tá levantando essa placa aqui Mostrando pra vocês Pronto galera Eu vou tirar somente esse parafuso aqui ó Que ele também é ligado a carcaça Só pra poder É Toda essa parte aqui da placa Ficar solta ó Pra liberar ela Soltei somente esse parafuso Agora galera O resto Eu não preciso tirar mais o parafuso Não preciso mais Tirar parafuso nenhum Somente levantar essa carcaça Como de trás pra frente Assim ó Só isso galera Eu vou mostrar pra vocês ó Vou virar aqui rapidinho Ó Vou levantar com calma Tá Aqui do lado fica a fonte ó Mostra aqui pra vocês ó Aqui fica a fonte Então o que você vai fazer Você vai pegar aqui ó Na parte de metal tá galera Não segura no conector Que senão você pode estar na parte de metal ó E aqui tu Tu segura a fonte firme Que ela tá com encaixe na placa Então Você levanta ó Que ela vai sair fácil Saiu Você pode levantar Com cuidado Por causa daquele flat Que eu falei lá na frente galera Pra não arrebentar Tá Você vai conseguir levantar ela ó Tranquilamente ó Prontinho Pra você poder limpar O dissipador ó Se você quiser passar um pincel aqui Tá Sem danificar aquele flat ali ó Esse flat aqui Que eu Tem que tomar um certo cuidado Você pode limpar Toda a carcaça aqui galera Por baixo ó Tranquilo E depois Né Você pode descer novamente Tá vendo O encaixe da fonte fica aqui ó Você pode descer A carcaça novamente ó E encaixar Sem precisar desmontar O console tudo Beleza pessoal Essa seria uma 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 das Formas de você Tá limpando o console Sem precisar Chegar na placa Tá E somente essa parte galera Ajuda bastante Porque as vezes É Esses dissipador aqui Eles ficam tão empoeirados Que o ar não circula Fecha né Essas frestazinhas aqui Do dissipador Já é o suficiente Pro console superaquecer Beleza Então fica a dica aí Bom Mas não é isso que a gente quer A gente quer chegar aqui na fonte Beleza Ó Vou tá removendo Essa fonte aqui galera Ó Apoiar aqui galera Essa placa não sai do lugar Ó Bora Vamos tá levantando Essa fonte aqui Ó E levantar ela Com cuidado Ó Prontinho A fonte Saiu inteira Pessoal Eu já posso abaixar aqui ó Pra não ter risco De danificar aquele flat lá Pra gente poder Ficar Tranquilo Pessoal Ó Beleza Prontinho Já tô com a fonte aqui em mãos ó Removido Tá galera Eu já desmontei essa fonte Como eu tinha dito pra vocês E Fiz uma análise nela E percebi que alguns componentes Tá ruim E esses componentes Não tem pra vender aqui Alguns circuitos integrados Somente lá na China Naquele site ali Express Mas Dá conserto Dá pra consertar Beleza pessoal Agora eu vou pegar somente A antena daqui ó E passar pra outra fonte Essa antena aqui Do Wi-Fi Do Bluetooth Que a fonte nova não vem Você tem que remover Dessa daqui Tá ó Vou tirar aqui Com cuidado Deixa eu pegar uma chavinha aqui Pessoal Aqui ó Pra poder tá removendo Essa aqui Pronto pessoal Consegui tirar Apanhei um pouquinho Aqui Mas saiu Ó A antena removida Beleza E a fonte aqui Beleza galera Vou deixar essa fonte aqui ó Show E vou pegar a fonte nova Aqui agora Fonte nova está aqui Tá Vou colocar a antena Aqui no lugar E a gente vai estar E a gente vai estar Colocando ali Bichinho pra roncar Pronto pessoal Ó Agora sim Certinho aqui Tá Pronto Agora a gente vai Lembra da posição da fonte Galera A posição Ela entrava assim ó Ela vai entrar assim E vai descer assim Beleza Vou tirar essa fonte ruim daqui ó Botar ela aqui de lado Agora fazer aquele mesmo procedimento Vou levantar essa placa aqui E lembrando A fonte entra assim ó A fonte entra assim Depois desce Beleza Vou levantar aqui Com cuidado galera Lembrando daquele flat ali na frente Ó Tá Depois vou dar uma limpeza melhor aqui galera Só pra mostrar pra vocês aí Ó A fonte vai entrar assim Deixa eu tentar mostrar aqui melhor pra vocês Ó Ela vai entrar aqui por causa desse Buraquinho da tomada aqui ó Entrou Ó Encaixou Só isso galera Agora a gente vai encaixar a placa ó Conectou Da 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 placa Tem que ir na fonte Beleza A gente vai somente descer ó Com cuidado Tá galera Sem muito movimento Brusco né Movimento com cuidado Com calma A gente consegue Não desce aqui de uma vez Só galera Por causa dos flats Pra vocês não estragar o flat Ver se os flats Tá tudo ok Se nenhum flat Ficou preso A nada Prontinho galera Prontinho galera Pronto Pronto galera Fonte Fonte conectada Tá Agora a gente vai conectar os flats Lembra Tem um flat aqui na frente Vou conectar ele Os cabos aqui da antena Do wi-fi O cabo do led Vamos conectar tudo aqui galera Hoje a galera As vezes fica com medo né Tipo Não vou conseguir lembrar Onde vai Onde encaixa o que né O flat Vou ficar perdido galera Hoje a gente tem uma ferramenta Muito boa em nossas mãos Que é o celular Você pode fotografar tudo Antes de desmontar E Cada passo que você fizer Vai tirando uma foto Depois você faz o processo inverso né Que aí não tem como errar Aqui como a gente faz Várias vezes né Chega vários aparelhos A gente acaba Memorizando Acaba Decorando tudo Os parafusos Aí não tem como errar Mas Se você Desmontar uma única vez Pra limpar A gente aconselha Fotografar tudo Pra não ter erro depois Beleza pessoal Galera Vou chegar somente Até aqui Tá Não vou montar o console Tudo Somente pra gente testar Vou botar o Não vou testar Sem o cule mesmo galera Que não tem problema Ele vai ligar normal A gente não vai rodar jogo Somente pra ver se ele vai ligar Show Ele tá de cabeça pra baixo Esse console tá galera Ó O botão geralmente Ele fica virado pra cá Mas ele tá aqui Ele tá de cabeça pra baixo De ponta cabeça Tá Então agora eu só vou Conectar aqui O cabo de HDMI Pra gente poder testar Você vai dar imagem E vou conectar o cabo Da fonte aqui agora Será que vai ligar Pessoal Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ligou o bichinho Pessoal Olha Vamos ver se vai dar imagem Deixa eu ver se tá no Academy 2 Aqui Já até foi automático Aí pessoal Funcionou galera Beleza Beleza Aparelho Funcionando É somente a fonte mesmo Agora galera Vou desligar esse aparelho Pra tá montando ele direitinho Prontinho pessoal Beleza Beleza galera Aparelho Consertado Esse conserto foi fácil Galera Foi somente trocar fonte Tá Eu preferia Né Muitas e mil vezes Consertar a fonte Mas o cliente não quis Vamos respeitar a opinião dele Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Foi um vídeo rápido Somente demonstrativo Né Única dica aqui Que eu pude passar pra vocês Só pra parte que dá Desmontar pra limpeza Mas isso aí já tem um de monte Aí na internet Mas Obrigado a todos Que assistiram o vídeo aí Né Separaram um tempo aí Assistiu esse vídeo até o final Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like aí galera Né Compartilhe esse vídeo Com seus amigos E se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Beleza pessoal Um forte abraço E até a próxima Se Deus quiser Valeu pessoal Fui Depois eu vou fazer Um outro vídeo De um outro PS5 Que tá aqui Tá Eu não vou falar agora O que que é Mas no próximo vídeo Vocês vão saber o que que é Beleza Um abraço aí galera Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.